Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estou tentando... E com muita alegria eu anuncio a presença do empresário Evilásio Berrenc. O Evilásio é brasileiro, tem 49 anos de idade, é pai de quatro filhos e é casado com a Margot, que está aqui junto conosco. Ele reside há seis anos no Paraguai, onde é empresário no ramo de imóveis planejados. Também é empresário na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele nasceu em São Miguel do Iguaçu, no Paraná. Evilásio é graduado em administração de empresas, em comércio exterior, é pós-graduado em gestão de pessoas e graduado em teologia, além de ser preletor de jantares e instrutor de seminários da Donep. Atualmente é presidente do capítulo 32 da Foz do Iguaçu. Vamos receber o nosso palestrante, então, com um forte aplauso. Eu sou o mais velho de cinco irmãos. Eu tinha três irmãs. E depois de oito anos, veio um irmão, logo no momento em que eu estava aqui no Sul, estudando. E aquilo, para mim, ia ser uma grande alegria, porque era um desejo que eu tinha no meu coração, de eu compartilhar aqueles momentos de família. E eu queria voltar para casa, porque agora, então, eu tenho um irmão para poder compartilhar essas experiências. E eu volto para uma reunião com meu pai. E meu pai disse, Evilásio, impossível você retornar para casa, porque nós somos aqui pioneiros na cidade. Tua mãe resolveu ir embora, deixar os teus irmãos comigo. Para mim, já é uma vergonha muito grande. Meu pai foi um líder na cidade. E mais esse teu fracasso, você querendo desistir disso. Então, eu prefiro que você fique aí no Sul, continue os teus estudos, tua caminhada, porque eu vou me virar por aqui. E a nossa tendência é nós transferirmos as nossas frustrações, aqueles sonhos que a gente tem e que a gente não consegue realizar, a gente transfere. Então, eu transferi para minha mãe, porque eu culpava ela de interromper ou frustrar um sonho meu de família, de compartilhar esses momentos com meu irmão. Passei a odiar minha mãe. Eu passei, inclusive, um dia tentei contra a sua vida. Eu compartilhei com os meus irmãos e coloquei todos eles contra minha mãe. E voltei para o Sul, vim morar aqui em Porto Alegre. Fiquei alguns anos aqui morando. Morava aqui no Cristal, na Coronel Massô. Ali eu fiquei bom tempo. Depois fui transferido pelo banco. Fui ao Porto de Rio Grande. Depois trabalhei na Couto de Juí, lá no Porto. Andei por muitos lugares nesse Rio Grande. Por isso que eu tenho uma paixão por esse Estado. Fiquei muitos anos aqui. Me casei. E um dia eu retorno para a Força de Iguaçu. Numa proposta com meu pai. Eu volto para trabalhar com ele. Não deu certo. Passei por um monte de problemas. E ali eu passo por um rompimento familiar também. Duas meninas ficam com a mãe. E eu fico perdido. Não sei o que fazer. E aqui eu começo a minha história. Porque conheci essa jovem senhora há 20 anos atrás. Margot Andresi de Boba Berrenque. Até o nome é a cara da riqueza, não é verdade? Esse nome de princesa. E agora eu me apaixonei por essa mulher. Até o ponto que ela me fez algumas condições. E o homem apaixonado, ele fica assim, acho que meio doido, né? E até casa. Ele faz qualquer negócio. E ela falou assim, tem uma condição para você casar comigo. Primeiro você tem que deixar essas coisas que você faz. Essas crenças que você tem. E outra coisa é que você volte a falar com a sua mãe. E eu queria casar com ela. E fiz um grande negócio. Mas eu precisava desse desafio. E eu aceitei então falar com a minha mãe. Nos perdoamos. Tínhamos um momento muito interessante. Mas foi um momento muito interessante. Porque ela me apresentou um homem que mudou a sua história. A minha mãe... Esse homem havia mudado todo o seu jeito de falar. Minha mãe não era mais a mesma. Eu já não reconhecia mais minha mãe depois de oito anos. A minha mãe mudou o seu modo de vestir. Minha mãe mudou o seu modo de agir. Minha mãe era uma outra pessoa. Minha mãe não tinha mais vício. Minha mãe agora era totalmente diferente. E esse homem mudou a vida dela. E foi bem falado aqui por Humberto. Nós não falamos de religião. Não falamos de igreja. E eu não saio a mil quilômetros. Especialmente para estar aqui com você nessa noite. Para falar disso. Mas este homem que eu quero falar nessa noite que mudou. A vida da minha mãe mudou a minha vida. E poderá mudar a tua história. A partir de hoje, chamava-se... E chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem então mudou a história. E minha mãe me apresentou ele. E eu gostei. E as coisas começaram a funcionar. Eu estava numa situação muito crítica. Eu já tinha perdido já um trabalho. E nós em seguida conseguimos uma loja muito bonita no centro de cidade de Foz do Iguaçu. E foi pouco tempo. Nós conseguimos uma indústria de imóveis. Nós estávamos então agora com uma indústria, uma loja. E as coisas estavam funcionando bem. E eu gostei dessa parceria. Porque esse homem, ele faz parte da minha vida. Me direcionou, me orientava. Tudo eu consultava ele. E estava muito bom. Até que um dia... O homem é assim, por natureza. Somos egoístas. E eu achei que os meus conhecimentos acadêmicos podiam resolver. Porque tinha algumas coisas que eu tinha que fazer, Humberto. E o Manuel falava muito bem hoje em você. Por isso que eu falava que a tua história começou a me tocar. Porque tinha algumas coisas que eu tinha que fazer. E que iam de acordo com esse sócio. Que agora fazia parte da minha história. Falei, sabe uma coisa? Mas lá na faculdade a gente tinha alguns jeitinhos que a gente fazia, que a gente aprendeu. E eu deixei um pouco ele de lado. E coloquei os meus diplomas a decidirem, os meus conhecimentos acadêmicos a decidirem muitas coisas. E começamos a entrar por um período de dificuldade. Foi muito difícil. A minha esposa fica grávida. E já estávamos perdendo uma indústria. Ali minha esposa com essa gravidez. Fomos para uma cesariana, algo normal. Teve alguns acidentes médicos que ocorreram nesse processo. Ao fazer a cirurgia da cesariana, teve um rompimento de bexiga. Coloca uma sonda. Teve ali uma hemorragia interna. Teve que optar por uma ruptura das trompas. Vai para casa. Volta com sete dias para o hospital. Ali havia um outro acidente ocorrido naquele momento. Porque ao amarrar as trompas, amarrou o ureté. O canal que liga do rim para bexiga. O rim estava estourando. Foi alguns acidentes que ocorreram. Mas tudo bem. Ela saiu desse quadro. Nasce a Agatha Gabriele. E tem um provérbio que diz 18, 21, que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Na nossa palavra. Na nossa fala. E tudo que eu falar, eu vou comer deste fruto. Seja ele bom, seja ele ruim. Estou dentro desse parênteses e minha esposa falou assim, só falta acontecer algo com os nossos filhos. Porque já estamos perdendo uma indústria, já estamos começando a perder a loja. E nós não temos mais nada para acontecer. Só falta acontecer algo com os filhos. Então, uma semana depois, nossa filha entra em uma consulta médica. Um médico, nosso cliente, nosso amigo. Chegamos lá. No exame rápido, ele falou assim, Vilares, eu preciso tirar um líquido da espinha da sua filha de dois meses e quinze dias. Para nós foi um choque. Ele tira, faz uma análise rápida. Mais tarde, constatado um meningite de meningocócica bacteriana. Ele falou assim, Vinásio, o caso é sério. E aquela hora eu já, eu fiquei impactado porque não tinha dinheiro para pagar a consulta. Eu não tinha dinheiro para, muito menos para o tratamento médico. Quem imaginava que deveria ser caro. Mas eu fui no encanto da sala, minha esposa já começou a chorar e com certeza nós somos humanos. Era uma criança e nós estamos ali prestes a perder também essa criança. Eu fui para o encanto daquele hospital e me lembrei desse homem que sempre solucionou a minha vida, que tinha me dado muitas coisas e que eu tinha abandonado, que eu deixei de lado. E fiz um pacto com esse Jesus novamente. Fiz uma aliança com ele. Falei, olha, se você me tirar dessa, por aonde eu for, eu irei falar de ti. Eu irei anunciar quem você realmente é. Mas ele me chama e falou assim, Vinásio, eu não quero que você fique chateado, mas eu quero te fazer uma proposta para você. E me levou na UTI, onde ela ia ser preparada para ficar, uma suíte. Ele tirou o plástico do colchão, estava tudo pintado. Ele falou assim, eu recebi essa UTI hoje. E eu tenho uma condição para você, eu sou diretor da ala infantil e eu quero te fazer uma proposta para você. Mas eu quero que você não fique chateado. Eu quero dizer o seguinte, eu só posso te dar essa UTI. Você vai receber um tratamento como se fosse particular. Mas desde a consulta até o final do tratamento da sua filha, eu preciso fazer pelo SUS. E se você não ficar chateado, nós precisamos de uma ficha e você não vai gastar um real. Ali eu ouvi que este homem é verdadeiro, é real e ele existe. E está aqui hoje, porque eu quero compartilhar essa experiência contigo. Aí conheci a Donep e começamos a fazer isso que nós havíamos prometido. E o nosso filho fala assim, pai, com 12 anos de idade, eu não vou seguir essa Donep. Eu não vou com vocês. Tu tem uma história de recuperação financeira, minha mãe tem uma história, a minha irmã tem uma história, mas eu não tenho nenhuma história. O que eu vou fazer com vocês? Um mês depois, no mesmo hospital, na mesma UTI, com o mesmo médico, meningite viral, tão fatal quanto a da sua irmã. E ali estava o Marlon passando pela sua experiência. Antes de fechar parênteses, eu te pergunto, o que você anda falando? Na sua casa, para os seus filhos, para os seus pais, na sua empresa, para os seus superiores, para os seus subordinados, para os seus colegas, para os seus parceiros. O que você tem anunciado e falado com a sua boca? Tudo aquilo que você falar, você vai comer deste fruto. Principalmente dentro das nossas casas. O que nós temos anunciado? Resumo da história, terminei de quebrar o resto que sobrava. Fomos morar em uma casinha e começamos aí realmente com muita dificuldade. Perdemos tudo o que nós tínhamos, só não perdemos, hoje eu chamo de automóvel. Na época, minha esposa, ao de nós, resolveu comprar um carro. Eu falei, tu é louca, tu é doida. Ela falou assim, mas eu quero, eu tenho paixão por um Fusca. Eu falei, tu compra com o teu dinheiro, mas não com o meu. E ela comprou. Mas a única coisa que sobra o ônibus foi o Fusca. E agora, sou ameaçado de morte por um quase parente meu. E esse homem nos ameaça e um outro empresário ficou compadecido com os feridados. Vai embora dessa cidade. Pega, eu te dou o frete, coloca tudo que você tem dentro do carro e vai embora. E eu aceitei a proposta. E agora vamos embora de Foz do Iguaçu. a uma cidade a 150 quilômetros, que se chama Cascavel, no dia 1º de maio de 2000. Para mim é tudo muito recente. Só que 1º de maio de 2000 foi um dia feriado, porque o carro estava disponível nesse dia. E eu chego nessa cidade, a cidade onde mora minha mãe. 1º de maio é o seu aniversário. E eu chego nessa cidade, chego na casa dela e ela sai no portão, uma cena que eu carrego, quero carregar comigo para o resto da minha vida, porque ela me abraça naquele portão e fala assim, filho, eu nunca te odiei. Eu sempre te amei. Tudo que você me fez, você pode não acreditar, mas eu não me lembro mais de nada. E eu quero dizer para você que este homem que eu te apresentei um dia, é um homem de oportunidade. E se você quiser, ele está contigo, ele vai te dar essa oportunidade. Para mim foi um dia muito marcante, dia 1º de maio. E ali nós fomos para casa. No outro dia, o homem, como nós seres humanos somos arrogantes e prepotentes por natureza. Faça um currículo. Seis páginas. Hoje é uma página e olha lá, né, Dirceu? Fiz seis páginas. Eu grampeei todas as cópias dos cursos que eu tinha. E eu fui para a entrevista. Minha esposa, ela é bem reservada, foi ali comigo, estudadora. Fomos para essa entrevista. Nessa entrevista, uma hora para ler o currículo, uma hora para fazer a entrevista. Nós saímos de lá, o homem falou para mim, você em Vinásio, para você, não tem condição nessa empresa. É muito currículo. Mas, se a sua esposa quiser, ela começa amanhã. Sem rir, porque não é você, né? E eu não entendi mais nada. E comecei a levar ela para o trabalho, voltar, comecei a fazer as tarefas de casa. De repente, uma lista, Manoel. Como lavar a roupa. Primeiro as brancas, depois as escuras, depois o pão de chão. Sobra água, você lava as calçadas. Claro, economia, tem uma dificuldade. Estou certo? Está indo certo? Camisas brancas, primeiro colarinho, punhas, calças, primeiras barras, depois as costas. É isso que funciona? Eu sei como é que funciona isso agora. Quando eu vi, eu já estava cozinhando, pilotando fogão, comecei a fazer as comidas de casa, comecei a buscar a minha esposa nos intervalos, trago para o almoço. De repente, eu estava fazendo os trabalhos do lar. E aqui eu comecei a entender algumas coisas, porque eu entendia que família, na época que tinha condições, era abastecer a dispensa, dar um cartão de crédito e dizer, olha, a minha parte está aí. E família é muito mais do que isso. Eu comecei a ver alguns valores de família que eu não conhecia antes, e que eu não entendia porque o dinheiro me fazia pensar de uma forma diferente. Achava que ter condições financeiras era o suficiente para ser um bom pai, para ser um bom marido. Eu achava que era o suficiente abastecer a família apenas com recursos financeiros. E tinha muito mais valores escondidos naquela casa, que em seis meses que eu fiquei ali, eu comecei a entender. Eu entendi alguns valores de família que eu havia perdido, ou que talvez eu nunca tinha conhecido. Mas que mudou a minha história. E ali eu comecei a aprender. Mas chega um tempo, porque está numa aula também que um homem é provedor da casa, e nós temos que ter nossa função. E chegou um dia, eu falei, Deus, aonde Tu estás? Porque eu precisava, era um momento de socorro, eu precisava de alguma coisa diferente. Eu precisava mudar essa história. E alguém me orienta a falar com uma pessoa, que até hoje eu não conheço, na época tinha 69 anos, não sei se ainda vive, muito longe, de Brasília. E a gente conversando, ela me deu algumas instruções, você tem que conversar com Deus, você tem que colocar as suas necessidades a Ele, você tem que dobrar teu joelho num sinal de irreverência, e falar com Ele como eu estou falando com você nesta noite. Deus é algo muito simples. Nós, homens, complicamos as coisas. Fale com Ele. Ele falou assim, e vamos fazer um desafio? Eu fazia qualquer negócio. Eu estava lavando, passando, cozinhando, já não aguentava mais essa vida. Não é fácil essa vida. Você pode ficar três horinhas conversando com Deus por dia? Eu falei, é simples. Leva as crianças, minha esposa, para o trabalho, depois do meio-dia, leva as crianças para o colégio, aí tem um tempinho ali, tem algumas coisas que ficam passando aí, vale a pena vir de novo, tem uns programas que você pode eliminar, e você pode... Falei, vai dar, vai dar. E eu comecei no primeiro dia. E falei tudo. E essa senhora falou assim, mas tu fala tudo. Mas eu falei tudo o que eu queria. Quando eu olho no relógio, Mano, dez minutos só. Falei, não é possível. Falei, conferir a pilha, não é possível. Eu falei tudo. E ali eu aprendi algumas coisas que nós, quando nós necessitamos, nós queremos, né, nós queremos tudo muito rápido. E eu aprendi nesse período ao ouvir uma voz. Que quando eu falar dessa voz, hoje eu quero que você entenda que é o Espírito Santo que Ele fala com você. E Deus fala com você. Deus pode estar falando com você num simples gesto, num boa noite, do nosso companheiro, Dom Humberto. Numa chegada. Até mesmo eu falando com você, Deus está falando contigo nesta noite. É a maneira que Ele usa para falar com as pessoas. E ali, depois desse período que nós ficamos nesse momento de se contato, eu recebo uma proposta para voltar à Foz do Iguaçu. Há uma cidade que eu jurei que nunca mais ia colocar meus pés. E as coisas começaram a funcionar. Voltamos para a Foz do Iguaçu. Agora, como empregados, começamos a trabalhar. As coisas começaram a funcionar. As coisas começaram a dar certo. E começamos a loja numa sala apenas. Uma loja com valor agregado bastante interessante. Quero preservar nomes aqui. Mas era muito caro vender aquele produto. Mas ganhamos uma pasta e um desafio. A hora que você vender um milhão de dólares, porque a nossa moeda local é dólar, que a gente usa muito, você vai ganhar um carro zero sem gastar um real. E aí, minha esposa fez uns cálculos, acho que vai uns oito, dez anos. E eu falei, não. Esse homem que nos trouxe de volta para essa cidade e que nós temos hoje uma aliança com ele, vai mudar isso. Em menos de dois anos, nós estávamos entrando numa agência em Foz do Iguaçu, escolhendo nosso carro zero quilômetro sem gastar um real. E as coisas começaram a funcionar e eu comecei a pagar as contas e pagamos tudo. Falei? Porque minha esposa me cobra isso depois. Você não falou que pagou tudo? Paguei tudo. Mas nesse ano, nós tínhamos um desafio na empresa binestral, porque todos os desafios lançados na empresa, todos, sem exceção, todos os desafios lançados na empresa, nós ganhamos. Com a ajuda desse grande sócio que nós temos hoje na nossa vida. e nós, naquele ano, nós ganhamos um desafio no dia 15 de outubro do ano de 2005, recebemos um prêmio muito grande. E nós pegamos esse prêmio da empresa e lançamos uma concorrência pública na Caixa Econômica Federal. E nós ganhamos o primeiro colocado e ganhamos um apartamento ali muito próximo, um apartamento que minha esposa começou a declarar, porque ela aprendeu aquelas palavras e ela colocou numa lista porque ela queria, ficou oito anos declarando que aquele apartamento um dia seria nosso. E naquele dia que nós lançamos o desafio, justamente aquele apartamento foi doado pela Caixa Econômica para se entrar nessa concorrência pública e nós ganhamos esse apartamento sem gastar um réu. Nós, ouvindo a sua voz, nós fomos a morar no Paraguai. Nós transferimos para lá e esse nosso patrão falou assim, vamos fazer uma sociedade e lançamos um desafio. E fizemos uma reunião e ele me deu 30%, me deu para me cumprir 60%, uma outra colega nossa 15% e ele ficaria com 55%. Eu falei, eu não posso ficar dessa maneira de novo, porque com 30% e nada é a mesma coisa. Vou para casa e ao chegar em casa, a reunião terminou o meio dia, fui para casa almoçar, cheguei em casa, havia, a minha cunhada me ligou e ela falou assim, Vilásio, eu não estou entendendo, mas eu preciso te entregar algo para você e Deus mandou um recado para você. Eu não sei o que está acontecendo que fala com 30%, que é para você aceitar 30%. Eu falei, é uma reunião que eu tive agora e recebi uma proposta de 30% de uma empresa. Ela falou assim, então, você aceita porque Deus vai fazer desses 30%, vai fazer 100% para você. Eu volto para a reunião atrás, aceito a proposta e ali começamos um trabalho dentro do Paraguai. Esse sócio falou assim, Vilásio, eu não creio naquilo que você crê, nós temos algumas diferenças de crença, então faz o seguinte, eu vendo tudo para você, a nossa colega estava indo embora para Portugal, casou com um português e foi para Portugal e aí nós terminamos comprando toda a empresa, ele nos vendeu e nós em seis meses nós quitamos esta conta com este homem e com essa outra sócia e nós ficamos com 100% desta empresa. As coisas funcionaram, começaram bem em 2009, 2010, 2011, essa voz fala conosco para que a gente pudesse voltar a abrir uma loja em Foz do Iguaçu porque Deus queria isso de nós. estava lá a loja, minha esposa se empolgou, mandou fazer um projeto muito lindo, mas nós não tínhamos dinheiro para reformar o Humberto e aí Deus novamente fala conosco e dá as características de uma pessoa que nos ajudar. Nós procuramos o nosso meio e não tinha ninguém, até que eu encontrei um cliente que parecia, nós tínhamos uma negociação para fazer, Antônio Marcos, era um close que nós tínhamos, uma suite para ele, mas tinha muitas coisas importadas junto, dava um valor de 44 mil dólares àquele projeto. Mas fomos para lá, minha esposa com o projeto da loja embaixo do braço, sem condição de reformar, chegamos lá, na negociação, ele abre uma oportunidade, falou assim, Vilásio, o que você anda fazendo de investimento? Falei, comprei uma casa em Foz do Iguaçu. Ele disse assim, mas o que você vai fazer com a casa? Vai morar? Falei, não, quero montar uma loja. E quando que inaugura? Falei, não tenho dinheiro para reformar. Mas quanto você precisa para reformar? Falei, olha, eu preciso de alguém bem generoso aí que me empreste 100 mil dólares, preciso de seis meses de carência e não quero pagar juros, Manuel. Coisa simples, não é, Manuel? Até você faz isso, não é verdade? O português faz isso? Faz, né? Ele olhou para mim e falou assim, Vilásio, mas qual a garantia que você dá? Falei, garantia? Eu não tenho garantia nenhuma aqui no Paraguai, tem uma loja apenas. mas você não dá nenhum cheque para mim ou para a pessoa que vai te emprestar? Falei, não, cheque eu dou. Eu tentei escaneado. Ele pegou um cheque 100 mil dólares, disse assim, posso colocar nominar o seu nome para não ter perigo? Falei, pode, pode colocar nominar o meu nome. Você pode sacar na boca do caixa, nem vou cruzar para não ter problema, para facilitar a tua vida e pode começar a tua reforma. Já foi tudo pago, está tudo certo. Ele falou assim, e agora o meu quarto como é que eu faço para te pagar? Em quantas parcelas? Falei, quantas parcelas? Eu estou te pegando dinheiro emprestado para reformar minha loja, preciso levar esse dinheiro à vista. Mas, nenhum descontinho? Falei, não, 10% eu te dou. Me faz um cheque de 40 mil dólares aí que eu estou indo também. Aí ele fez um cheque de 40, saímos daquela noite com 140 mil dólares para começar a reforma da loja. Já é uma realidade? Estão aí os representantes, nossos parceiros nessa história, os dois já conhecem a loja de Foz do Iguaçu, são aí de dois irmãos, estão participando hoje conosco deste evento, conhecendo um pouquinho da minha história. Teria muitas coisas para contar. Meu tempo se encerra e eu quero apenas convidar você, principalmente você de primeira vez que está aqui hoje, ou você que já tem vindo uma, duas, três vezes e quer ver algo diferente na sua vida. Eu quero fazer contigo, te convidar a fazer uma mesma prece, uma oração ou algumas palavras que eu repeti naquele dia que eu mais precisei e que ele me atendeu. Eu queria que você baixasse a sua fronte, levemente, fechasse seus olhos e se você crer realmente que você pode mudar essa história, eu quero que você repita em alto bom som comigo algumas frases. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que sou pecador e te peço perdão pelas alianças que eu fiz, consciente ou inconsciente. Eu te peço, escreva o meu nome no livro da vida porque eu quero morar no céu e eu abro o meu coração para o Espírito Santo fazer morada e a mudar e a transformar o que precisa ser transformado porque eu quero, porque eu preciso ser uma pessoa melhor. eu preciso de um milagre transforma a minha vida no meu estado faz tempo que eu não vejo a luz do dia e estou... estou...